Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo para mais um vídeo. Pessoal, você já conhece o canal Saiba Plus? Não conhece? É um canal muito bom, pessoal, eu indico. Então se você quer fazer hoje uma caridade, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha, já compartilha esse vídeo com aquele teu amigo e no final do vídeo você deixa um comentário, certo? Ó pessoal, perfeito, ó. Toda a pegada do controle, ó, tá vendo? X para... deixa eu subir aqui em cima para ficar mais fácil para vocês verem. Estou apanhando para subir lá. Vamos aqui. Ó, A, você aperta, sem nenhum delay praticamente. Deixa eu colocar mais para cá. X, que é o soco, também eu aperto, sem nenhum delay, sem nenhum lag. Y é o dash, também, apertou, já está indo. O B, ó, o B é mais um tipo de soco. Deixa eu ver se apertar os dois, o que que dá? Não dá nada. O B é mais um tipo de soco, também. O A pula, ó, pessoal. Então, dá tranquilo. Ó, os dois socos. Não tem delay nenhum, pessoal. Só que, detalhe, pessoal. Ah, tá, para andar também. Eu não mostrei, né? Para andar. Ó, para andar também. Tá vendo que não tem delay nenhum. Bem tranquilinho, pessoal. Então, aqui, também, tem uma outra opção. Se você clicar aqui, nesse segundo, ele vira um mouse. Olha lá, ó. Tá vendo a tecla na tela? Não sei se dá para ver aí. Ele vira um mouse daí, também. Você clicou no 1, ele volta a joystick. Você clicou no 2, ele vira um mouse. Certo? Agora, meu parecer sobre o Ipega. Pessoal, não sei se só eu tive problema, mas ele demora muito para conectar. Às vezes, eu tenho que ficar ali uns 20 minutos tentando conectar. E, depois que conecta, fica ali uns 10 minutos jogando e já desliga. Certo? Se hoje, nessa situação, não sei se tem alguma manha, algum segredo que eu não conheço, que eu desconheço, eu não indicaria esse joystick. Certo? Que é o Ipega 9078. Eu não indicaria. No jogo, ele joga perfeitamente, sem lag, sem atraso. O input lag dele é muito bom. Praticamente, você clica ali nos botões e já tem a resposta. Porém, tem esse problema, que ele demora muito a parear. É difícil de reconhecer. Aquilo, o que vocês estão vendo ali na tela, eu tentei praticamente umas 10 vezes para ele parear com a TV. Então, também não sei se é a TV que não tem muita compatibilidade com o Bluetooth desse controle, desse joystick, mas, como eu falei, só posso recomendar uma coisa, se ela funcionar perfeitamente. E esse aqui não funciona perfeitamente, apesar dele ter até aqui o suporte para você colocar um celular, você parear o celular e jogar aqui. Mas, o que não adianta muito, porque ele não funciona 100%, certo? Então, deixa aí, se você tiver alguma dica para ele funcionar melhor, se tem que baixar algum driver, tem alguma manha. Se você souber, você me deixa aí nos comentários. Eu vou procurar fazer um segundo vídeo para ajudar mais pessoas, certo? Obrigado, então, por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Então, pessoal, como parear o seu controle, seu joystick e pega? Então, é bem fácil, pessoal. Basta aqui você clicar nesta, onde está escrito aqui, e pega, e também vai apertar o X junto, certo? Clica os dois juntos e aperta. Vai ficar piscando ali. Quando ficar piscando, você pode soltar. Quando clicar os dois juntos, se ficar piscando, você pode soltar. Ó, está vendo, pessoal? Está vendo que está piscando? Beleza? Apertou o I pega e o X juntos, desta forma. Aperta por dois segundos e segura. Ficou piscando? Beleza! Vai para a tela da TV. Vai clicar em definições da TV. Vai clicar em preferência do dispositivo. E adicionar um dispositivo. Beleza! Já leu. Só clicar em cima. Sincronizar. Aligar. Sincronizado. Beleza? Muito fácil. Agora é só jogar. Tchau, 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 tchau.